Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo. Já estamos, inclusive, no final do ano, tá ligado? Natal tá logo aí. Enfim, é só coisa boa. E pra começar, já quero mostrar pra vocês essa concept aqui que foi postada no Reddit da skin do MrBeast 6000 na versão não anime, tá ligado? Basicamente, estão no design original do game, né, que é um assunto que eu falei ontem aqui no canal, tá ligado? Essa parada de qual design a galera prefere ali, anime, né, o normal ali e tudo mais. E essa skin no jogo tem o formato anime. Ele fez, então, o formato original, pelo que eu vi nos comentários, muita gente gostou. Prefiro até essa versão, tá ligado? Eu gostei bastante também, né, enfim, pode comentar a sua opinião. Então, inclusive, já aproveitando esse assunto, né, que eu abordei ontem, eu só queria esclarecer umas coisas, né, que ontem eu, tipo, me atrapalhei um pouco com as palavras. Eu não tava querendo comparar o estilo de anime com o estilo normal do jogo, tá ligado? Porque eu sei que, no geral, a comunidade prefere as versões normais de skins, mas eu não tava querendo fazer essa comparação. Eu quis dizer que, na verdade, eu achava que a maioria da galera, né, gostava do estilo de anime do que não gostava, tá ligado? Basicamente isso. Porque muita gente, né, gosta, por exemplo, dos dois estilos. Eu sou um deles, que eu gosto dos dois, sabe? Tipo, acho que algumas skins de anime, inclusive, né, cabem muito melhor ali do que as versões originais do game. Mas, enfim, né, só esclarecendo aqui esse assunto, né, essa skin aqui é uma concept, né, ficou bem legal também, né, pode comentar o que você achou. E olhem só, mano, outra parada importante pra ser comentado aqui é sobre XP, tá ligado? O nível e tudo mais. O Ian Zitz, ele comentou no seu Twitter que ele conseguiu, né, chegar no nível 200, né, então já quero dar os parabéns aí pra ele, que é um nível muito alto, agora já no início da temporada. Eu sei que muita gente já tá pegando níveis altos, né, mas eu sempre fico pra trás. Mas, enfim, né, além disso, claro, ele comentou algumas dicas bem interessantes, né, pra pegar XP. Enfim, ele comentou, né, que o método de XP dele é resistências no salve o mundo, né, então quem tem o salve o mundo é muito bom, né, aproveitar pra fazer isso aí. As três tarefas diárias do Battle Royale e mapas no modo criativo. Com certeza, essa última dica aqui no modo criativo é a mais importante. Eu não sei se todo mundo tá por dentro do sistema de XP agora, aqui do capítulo 4, mas todo nível você tem que upar 80 mil XP, se eu não me engano, tá ligado? Isso não muda, todo nível é 80 mil até o infinito, basicamente. E o que a galera tá mais fazendo é usando o modo criativo. Sem uso de bugs, sem nada, alguns mapas no modo criativo dão bastante XP, tá? Inclusive, né, o próprio Ranzitz deu alguns mapas aqui, né, que ele usou pra chegar no nível 200 aí rapidamente. Um deles é a Death Run 500 níveis fáceis, né, que o código tá ali embaixo. Death Run 300 níveis lava parkour. E dentro desse mapa, ele comentou, né, que tem salas secretas com muito XP. Por exemplo, gato nível 54, então no nível 54 aí desse mapa deve ter um gato ali, não sei, alguma coisa, né, que você pega XP, né, deve ser o gato. O porco no nível 75, Nana nível 91, Pato nível 124, Galinha nível 182 e Ovelha nível 244. Então tá aí, né, se você tem um tempo a mais pra jogar modo criativo, com certeza dá muito XP. Lembrando que esses mapas aqui também não são extremamente difíceis, tá? Você deve olhar, nossa, mapa nível 200, é impossível chegar. Na verdade não, tá ligado? São níveis bem tranquilos, né, pra você passar ali e tudo mais. Inclusive, no final, ele também, né, comentou sobre o mapa de 1v1, né, que você pode fazer com conta secundária ali e tudo mais pra pegar bastante XP. E já aproveitando aqui mapa de 1v1, essa aqui é outra dica, certo, que muita gente tá fazendo pra pegar XP. Esse tipo de mapa realmente dá muito XP, tá ligado? Um que a galera mais tá usando é esse mapa aqui, ó, chamado Advanced UV1 with All Weapons, tá ligado? Que você, tipo, pode botar ali no público, tá ligado? Jogar com outras pessoas que muita gente realmente bota pra jogar nesse mapa. E você consegue bastante XP. Então essa é a principal dica de XP. Tipo, eu não tenho como ficar aqui mostrando todos os mapas, porque é muito mapa que dá bastante XP, tá ligado? Eu não preciso ficar mostrando todo mapa, todo mapa. Acho que vocês podem encontrar também, né, tipo, próprios ali navegando. Vocês podem encontrar alguns mapas muito bons. E no geral, né, o modo criativo é a melhor maneira de você upar aqui no início do capítulo 4, beleza? Por isso que vocês devem estar vendo já a galera, tipo, nível 150, 200, já 300, rapidamente. Porque, de fato, né, tá uma maneira fácil de upar é através do modo criativo. E claro, né, como eu falei, se você tem o Salve o Mundo, né, também uma ótima maneira é lá através das resistências, beleza? Mudando agora de assunto, eu quero falar a respeito de um bug que acontece com muita gente aí no chalé, que é esse bug aqui da tela, tá ligado? Muita gente, inclusive, né, me mandou mensagem falando por que que acontece isso, né, por que que não dá pra abrir presente. O que acontece? A gente pode ver que os presentes, né, quando acontece esse bug, ficam todos da mesma cor, tá ligado? Presente vermelho, laço azul, não sei se esse é o padrão, acredito que sim, né, pelo que vi das imagens, é sempre nesse padrão aqui. E quando você tenta abrir um presente, né, falam que todos os presentes já foram abertos, você não consegue abrir nenhum presente, tá ligado? E, manos, pra resolver esse bug, basicamente, é só você reiniciar o jogo. Nada mais. Pelo que eu vi, isso já resolve 100%, tá ligado? Se você reiniciar, acontecer de novo, reinicia de novo. Vai reiniciando até resolver, acho que, tipo, uma reiniciada já resolve, tá ligado? Mas só esclarecendo aqui, né, muita gente realmente sofre com esse bug aí todo dia e a galera acho que nem tenta, né, reiniciar pra ver o que acontece. Mas, enfim, se acontecer com você, não fique preocupado. É um bug que, inclusive, acho que já aconteceu, né, em eventos passados natalinos. Não sei por que a Epic Games ainda não corrigiu, né, digamos que 100% ainda. Mas, enfim, caso aconteça, tá aí a solução, né, bem simples. E outra parada que eu quero comentar aqui também é sobre as skins da temporada 2 do capítulo 2, a famosa temporada dos agentes. Olhem só que interessante. Um cara postou essa imagem aqui no Reddit e ele comentou o seguinte. Pelo fato das skins aí dessa temporada estarem recebendo novas variantes até hoje, quero dizer, né, que foi muito épico aquela temporada. Foi muito épico aquele passe de batalha. E, realmente, manos, olhem só que coisa louca. Essa temporada dos agentes foi uma das melhores até hoje no jogo, tá ligado? Isso é indiscutível e já vai fazer 3 anos, né, início do ano que vem. Tipo, já vai fazer bastante tempo que ela aconteceu no jogo. E, até hoje, a gente recebe as skins daquele passe de batalha na loja em variantes diferentes, né. Tipo, o Midas é um personagem icônico. Até hoje, né, tá recebendo várias variantes, né. Tipo, isso não tem nem o que falar. Vai receber mais ainda, tenho certeza. O Miausculo, a mesma coisa, certo? A gente recebeu recentemente ali, né, a Miausculética no passe de batalha. O Brutus, né, também já recebeu variantes. Não tantas assim, né, como as outras, mas recebeu. Tem ali no canto esquerdo, né, embaixo, o Fofo, que é desse passe de batalha. Desse passe não, né, desse evento natalino. O Fofo realmente não era uma skin daquele passe de batalha, mas... Ele, digamos que era amigão da Sky, né, chegou na loja naquela época. Então, digamos que conta também, né, sendo um personagem importante daquela temporada. A Sky, tá ligado? Recebeu variante essa temporada aí também de inverno. Enfim, né, esclarecendo, né, resumindo. Aquele passe foi muito épico, tá ligado? Até hoje as skins, né, recebendo vários estilos, né, de loja ali e tudo mais. Eu não sei se teve outro passe de batalha tão marcante, né, como esse aí da temporada 2, capítulo 2. Enfim, né, comenta se você realmente gostou muito, se você jogou na época. Acho que não tem o que discordar, tá ligado? De fato, foi um passe aí extremamente marcante. E pra finalizar, mano, só falando uma parada interessante, que o Firemonkey, né, comentou. Que hoje a Epic Games iniciou oficialmente as férias de inverno em toda a empresa. E vai retornar as férias no dia 2 de janeiro, né. Eu tinha falado ali antes, né, que ia entrar de férias agora há pouco, né. Entrou hoje mesmo, tá ligado? Vai voltar início já do ano. E isso é uma parada interessante, porque a gente não sabe quando que vai ter a próxima atualização massiva, tá. Geralmente acontecem na terça-feira. E como a Epic vai voltar dia 2, pode ser que a próxima atualização seja já no dia 3. Eu acho um pouco difícil, né. Ainda acredito que vai ser só na outra semana, lá pelo dia 10 de janeiro, tá ligado? E geralmente a Epic não faz atualização, assim, bem no início do ano. Mas é um palpite, né, também, porque o evento de inverno vai acabar exatamente nesse dia. Então vamos ver, tá ligado? Atualização, né, a próxima massiva pode acontecer sim, né, já no dia 3. Se isso, né, se confirmar, claro, que eu vou estar avisando vocês aqui no canal, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, né, Métodos pra upar mais rápido aí, né, utilizando mapas do modo criativo, bug dos presentes. Enfim, é pra todo mundo ficar por dentro aí de mais novidades do game. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!